Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos hoje na nossa última aula, finalizando o nosso curso. E nós vamos hoje falar sobre o ciclo de políticas públicas, como se dá o processo de elaboração de uma política pública. E aí a gente tem que, vamos entender um pouco o que é um ciclo, o ciclo é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. E a gente traz aqui um modelo de ciclo com quatro etapas, a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação. E apesar de elas estarem realmente em uma sequência, elas não necessariamente acontecem nessa ordem. A gente tem, por exemplo, a etapa de avaliação, que ela se apresenta no ciclo como a última etapa, mas ela pode acontecer, por exemplo, antes do processo de formulação. E aí ela se configura como um diagnóstico para a implementação da política pública. Vamos falar um pouco agora de cada etapa, né? A gente tem a primeira etapa, que é a formulação. E aí a formulação, ela inicia com a inclusão do problema na agenda governamental, né? A gente lembra que a política pública, ela vai tratar o problema público. Então, o governante, ele decide, entre o rol de problemas que existem na sociedade, ele decide enfrentar alguns desses problemas. E a partir do momento que esse problema é inserido na agenda do governo, inicia-se o processo de formulação da política pública. E aí, nesse processo de formulação, há o estabelecimento de objetivos e estratégias. Então, ele lá elenca um rol, né? O gestor, o governante, ele tem um rol de alternativas e soluções para esses problemas. E então, esse processo, naturalmente, ele vai envolver um processo de tomada de decisão, né? Um processo decisório. A partir do momento que ele decide quais são as soluções que ele vai colocar em prática, a gente entra na fase de implementação. E aí, essa fase de implementação envolve, necessariamente, tirar a política do papel, né? É a fase de execução, de pôr em prática a solução no qual ele escolheu previamente para enfrentar aquele problema. Então, a capacidade de liderança e coordenação das ações aqui, nessa etapa, elas são colocadas à prova, né? O gestor, ele precisa ter ideia dos recursos que ele vai precisar envolver, que ele vai precisar deslocar para implementar essa política. Dos recursos e do tempo necessário, que ele vai precisar estar envolvido na implementação dessa solução. E, basicamente, existem dois modelos de implementação de políticas públicas, né? A gente tem um modelo top-down e um modelo bottom-down. O que difere, basicamente, eles é o processo da onde parte a implementação, né? No modelo top-down, a formulação é formada, feita estrategicamente, no nível estratégico. E a implementação dele segue exatamente o que foi formulado, vem de cima para baixo. No modelo bottom-up, a estratégia, ela é formulada. E a implementação, ela vai seguir da base, do nível operacional, para o nível estratégico, né? Ela vai ser implementada de baixo para cima. E aí, essa lógica micotômica não faz muito mais sentido a gente estar falando nela hoje de forma isolada, de maneira separada. A gente tem hoje, dentro do ciclo de políticas públicas mesmo, um equilíbrio desses dois modelos, né? Desses dois modelos. Não dá para você escolher um modelo e implementá-lo em todas as fases do ciclo. A gente tem, por exemplo, um ciclo que pode ter uma formulação baseada no modelo top-down, ela ser formulada no nível estratégico. E quando esse ciclo rodar para a fase de implementação, a implementação seguir o modelo bottom-up. E aí, quando ele for para o monitoramento, que é a terceira fase do ciclo de políticas públicas, ele pode voltar e seguir o modelo top-down, ser um monitoramento feito pelo nível estratégico. E assim sucessivamente, pela avaliação. E aí, ele pode estar rodando, esses dois modelos sendo alternados, conforme melhor for para a execução da política, né? Quanto melhor, quanto mais eficiente for essa execução. Na verdade, o que tem que existir hoje é um equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico entre esses dois modelos. E depois que a gente implementa, a gente agora vai monitorar e avaliar, né? O monitoramento, ele é o exame contínuo dos processos, dos produtos, dos resultados. E dos impactos das ações realizadas. Afim de otimizar a gestão, né? Diferente da avaliação, que vai observar o impacto e comparar o resultado da política pública com o nível de redução que o problema gerou, o monitoramento, ele está mais voltado para a otimização da gestão. Para a otimização do processo de implementação, né? Ele tem esse papel. E enquanto que a avaliação, como eu já adiantei agora há pouco, ela está mais voltada para conhecer melhor o estado da política e identificar o nível de redução que o problema gerou, né? O grau de impacto na sociedade que essa política gerou. E a gente tem para avaliação, por exemplo, a definição de critérios, né? Indicadores e padrões. E como a gente comentou no início da aula, a avaliação, ela tanto pode acontecer antes da formulação, uma avaliação diagnóstica, né? Anterior. Ela pode acontecer durante a implementação, que a gente tem, no caso, que é a avaliação do tipo monitoramento ou avaliação formativa. E a gente tem a avaliação que acontece no final mesmo do ciclo, né? Que é a avaliação posterior ou somativa. Que é essa avaliação que vai avaliar, de fato, assim, o impacto da política pública na sociedade. A mudança de realidade social. E considerando tudo que a gente viu até agora ao longo do curso, com o conceito de políticas públicas, com o conhecimento que a gente tem agora do processo de elaboração de políticas, a gente consegue elaborar um conceito mais fechado, né? Mais amplo de gestão pública. Que aí ela compreende, no caso, o uso dos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas em prol de uma mudança na realidade da sociedade. E aí vocês vão poder ver na prática, né? Como esse processo acontece aqui em Pernambuco. Como é que o ciclo de políticas públicas, ele roda aqui em Pernambuco. No modelo de gestão, todos pro Pernambuco, que vocês vão ter logo a seguir com a professora Elisabeth Pontes. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer. De agradecer a paciência de vocês. De agradecer todo o envolvimento. Espero que vocês tenham gostado do curso. Aqui estão os meus contatos. E fique à vontade. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, a gente também tem um material, né? A apostila. E tem uma referência também biográfica indicada pra quem quiser conhecer um pouco mais. E boa sorte aí nas próximas etapas. Obrigada.